Pra cada tipo de religião Existe Deus de pedra e de madeira Existe Deus de barro e de latão Mas tem esse Deus que eu quero te falar É de repente que acontece É de repente que acontece Obrigado meu senhor por seu amor e carinho Sempre mostrando o caminho por onde devo passar Sei quem te posso confiar Pois é meu mestre amigo Que sempre está comigo A meu lado, a me abençoar A voz do reino de Deus Pastor Daniel, paz do senhor Daqui a pouquinho começa o grande congresso Vamos convidar aí os irmãos e as irmãs De todas as denominações pra vir se alegrar com a gente A paz do senhor, pastor Hélio de Mello A paz do senhor, meu ouvinte de todo o Brasil É com grande satisfação que mais uma vez Eu uso as potentes forças da Rádio Marumbi Para convidar você de Curitiba Região metropolitana Para participar nesta noite De um grande trabalho de fé, de oração, de concentração Ali do círculo das irmãs O círculo de oração vai ser uma benção Vai ser um congresso São três dias Hoje vai ser o início Vai estar pregando a pregadora Marilena Vários cantores participando Vai estar hoje o grupo Ômega Vai estar também Geraldo Urbano e Clair A banda Desejo Missionária Claudineia Santos As Cordeirinhas de Cristo O seguidor de Cristo A Luciana Vai ser uma festa E amanhã no sábado Vai estar Vasos de Cristo Joãozinho Felizardo Lançando seu CD novo Vai estar amanhã O Cristiano Moreno Vem lá de Joivilho Ney Brandão Jorge Lins Rosa Rodrigues Lecírio Ribeiro O grupo Brasas Vivas Da Boa Vista O grupo da igreja Lá do Pastor Alvarenga De Colombo Vai ser um trabalho muito grande No sábado à noite Exatamente irmão São três dias Mas é importante Que você participe hoje E amanhã Amanhã vai estar pregando A missionária Débora de Mello Missionária E a Débora Como pregadora Como cantora Já cantou várias vezes Mas como pregadora A primeira vez Que vai estar pregando No Congresso das Irmãs ali Então todos são convidados É, vai ser uma benção Então participe Convida o seu vizinho A sua vizinha Leve a sua família Leva o grupo de oração Da sua igreja Você tem circo de oração Da sua igreja Leva Pra participar Que com certeza Deus vai abençoar Poderosamente Praça 19 de dezembro 24A Informações 3323 3768 Rosângela Mello Varões de Cristo Irmãos Viana E Arlindo e Atenor 5 e 5 Ele tem Todo poder Em suas mãos Tem a unção E nada pode o deter Abri a minha janela Comecei a meditar Ao mar e ser o dia Como é lindo o seu cantar Parece que Deus bendizia Com alegria Sente falta de carinho E pensas que estás sozinho Você não é orfão no mundo Tens um Deus Que faz tudo por você Por amar você Por amar você Derruba a muralha Se acalma o vento Em meio ao perigo Pra o livramento Entra na batalha Luta por você Por amar você Por amar você Por amar o mar Levanta os olhos Olho para o infinito Deus fez tudo Tão bonito Que beleza Para ser igual Olhando tudo Beijo a criação divina Beijo a amar Cinco horas, sete minutos Neste dia vinte e dois Amanhã, portanto Lá na sede Na Avenida Paraná Vinte e três, dezenove Na Assembleia de Deus Fazenda Rio Grande Passou Saulo O curso da Capelania Nove e meia trinta Meia zero dezenove O irmão Está oferecendo para trabalhar Irmão Júlio César Nove oito Oito dois Três nove Três sete Também um abraço Para o Diogo Rodrigues Deus abençoe Gamaliel Neu Deus abençoe também O pastor João Araújo Hoje à noite Na rua Cândido Xavier Oito e um E amanhã à noite Vai estar conosco Com toda a equipe E também no domingo à tarde Praça dezenove Dezembro Vinte e quatro Lembrando que esse congresso É realizado na nossa igreja central A Terezinha Lá do SIC Precisa urgente De fralda geriátrica Se alguém puder Por favor Três, dois, quatro, cinco Sete, meia Trinta O Cid Nelson Vai estar Vinte e um Vinte e dois E vinte e três Em Caxias do Sul E o Ezequiel Silva Vinte e dois e vinte e três Em Buri, São Paulo Cinco e oito Gessé Santos Ramílto Ferreira Romeu Rubi As dez melhores E os pentecostais Nas madrugadas Me buscam Sem portar com o sono Filho Tuas orações Têm chegado Ao meu trono Veja só quanta beleza Aqui tudo é natural A lua cheia Vem por trás Lá do serrado É o meu reino encantado É o meu mundo rural Após o reino de Deus Sucesso Um abraço para o pastor Edgar Lá do Catalão em Goiás Deus abençoe Poderosamente Em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor Eu quero explicar Por que Me lembro Que Jesus sofreu Foi por mim E por você Ele é tão sábio Sem pecado Mário morreu Passando em Cafarnaum Um paralítico curou Na cidade de Inaí Um jovem ressuscitou Abraço ao pastor Estou aguardando o Senhor E todos os pastores Da região Jabuti Jaguaraí Vibaiti Sengés Cornélio Procópio Para virem Não esquecer de vir Na convenção Dia 15 de novembro Pastor Aguiar Vai celebrar A festa De tabernáculos De 7 a 13 Eu vou estar lá No dia 12 Pregando a palavra De Deus E orando É Enquanto o meu amigo Leci Ribeiro Leci Ribeiro Isso mesmo Vai estar cantando aí Que ele vai estar cantando Amanhã à noite E eu vou avisando aqui Que a Secretaria da CIEB Lucie Ribeiro CIEB Funciona As terças e quinta Das castores É 18 32320319 Recebemos agora O tempero de chimarrão O envelopinho Com 7 ervas Medicinais Para você colocar No chimarrão Basta uma colher de chá Muda o sabor E muda a qualidade também O insuline 1 Para combater a diabetes Teste de vigor Bálsamo da Amazônia Sabonete da Arueira Para manchas e rugas E também o bálsamo O japonês Todos os CDs e DVDs Do cantor Luiz Arthur Chaveiros, gravatas Bíblias, arpas O missionário Eliezer Está convidando todos Para o início da campanha Sete terça-feira Da Vitória Dia 2 Começa Tá bom? Praça 9 de dezembro 24A Todos os modelos De bíblias Folhetos Maria de Paula DVD e CD 3585-4659 Vai estar cantando Amanhã à noite também Rosa Rodrigues Cordeirinha Pastor Carlos Muchiski Vai estar também Conosco esses 3 dias Pastor Doutor Barbosa Também está conosco A família Todos os DVDs Do pastor Hélio Não esqueça Então levamos 512 Lucie Ribeiro É Cantando bonito aí Geraldo Urbano E Clair É Rodrigues Lucie Ribeiro Geraldo Urbano E Clair Seguidor de Cristo E Zé Marco E Adriano Novo Tem CD E tem playback Basta que você liga e peça Mas não importa Se nesta vida Alguém te criticou Clamava a voz no deserto Anunciava o Cordeiro Aquele que já existia Antes de tudo Primeiro Ó Deus Todo poderoso Com seu amor Estou na benção Eu estou na benção Eu ando com Cristo E eu louco a Ele Tenho recompensa Eu estou na benção Eu estou na benção Eu ando com Cristo E eu louco a Ele Tenho recompensa Outra porta se fechou Não esqueça então De pedir o CD De Zé Marco e Adriano E também o playback Do CD novo deles A Assembleia Deus Madureira Está convidando a gente Para o trabalho Dia 29 e 30 Mas eu quero convidar vocês Para vir no nosso trabalho Hoje, amanhã e depois Do ciclo de oração Na praça 19 Doutor Augusto Tem várias clínicas Cachoeira, Quatro Barra Tamandaré Você liga lá e fala Que está me ouvindo aqui 30278142 E ganha um brinde Uma limpeza 30278142 Os livros do pastor Estevão Cristian Eu quero que você peça agora Não posso ser menor Do que o meu sonho E uma obra de fé Provoção de bíblia Com arpa zíper Letra grande Por 35 reais Pastor Alvarenga Atende todas as Quinta-feira À tarde e à noite Aliás, de manhã À tarde E domingo à tarde Neste domingo Excepcionalmente É o trabalho Das irmãs Mas no campo alto Ele continua atendendo Nos dias e horários Que nós temos sempre Anunciado aqui Na terça-tarde Missionária Marli Quarta, sexta e domingo à noite A sua equipe Bíblia de letra gigante Envelope para dízimo Uma porção de coisa abençoada Doutor Manderlei Atende segunda a sexta Das nove às doze 32320319 Tempero para ervas de chimarrão Um abraço para os irmãos De todo o Brasil Seguidor de Cristo Hoje à noite E amanhã Todos os nossos cantores E você não pode perder Esta oportunidade Vinte e nove e trinta Às dezenove horas Lá na Gideões Trezentos Gideões Em São José dos Pinhais DVDs, irmão Agora nós recebemos Vários modelos de DVDs Estou mandando para você De todo o Brasil Estou te mandando O catálogo novo Com os DVDs e tudo mais Éder Israel vai estar Lá em Goiás De hoje Até o dia vinte e oito Quarenta e um Três cinco Meia três Onze Vinte e nove Triofelizardo Três meia 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 Setenta Setenta e um E Avenida Confúcio Quatrocentos vinte e nove No Campo Alto Missionar Alvarenga Quarta Sextas e domingo À noite Informações Três Três Dois Três Doze Treze Cinco e quinze Daiane Juninho Ou Juninho A Daiane Se puder me ligar Eu gostaria Fazendo o favor Rosa Rodrigues Lucinéia Borges Maria de Paula Não adianta alguém pensar Que de você eu esqueci Pode uma mãe esquecer do filho Jamais esquecerei de ti Pare de chorar, chega de sofrer Hoje a vitória chegou pra você Eu me recordo da velha casinha No pé da serra onde eu nasci Recordação eu guardo na lembrança Todo deserto tem um fim Meu irmão não chora A noite vai passar O dia vem aí As lágrimas do seu olhar O Senhor enxugará O crente pode ser provado A igreja é meu irmão Sempre olhando e genjoando Com seus joelhos no chão Lágrimas que é derramadas Que desce até o chão Daqui a pouco às sete e meia A presença dos seguidores de Cristo A Luciana As Cordeirinhas de Cristo Claudineia Santos Banda Desejo Missionário Geraldo Urbano E Claíra E Grupo Ômega Mas eu peço que todos esses cantores Volte também amanhã sábado Amanhã sábado Grupo da Igreja Almas para Cristo de Colombo Lá do Pastor Alvarenga Os Vasos de Cristo O Joãozinho Felizardo Lançando CD novo Cristiano Moreno Ney Brandão Jorge Lins Rosa Rodrigues E Lucir Ribeiro E o Grupo Brasas Vivas Também o Grupo da Igreja Da Boa Vista Que é um trabalho muito bonito Que Deus tem vendo Manancial Domingo o Pastor João Araújo Solange Silva Míria E também as Mensageiras de Cristo E a Pastora Zenilda Você não pode perder Hoje pregando a Marilene Amanhã Débora E domingo a Karine Lá de São José dos Pinhais De Nossa Igreja Ela que faz parte do Grupo Raio de Unção Que vai cantar agora Raio de Unção Arthur Rezende Gaúcho de Cristo Que vai estar hoje Amanhã e depois Pastor Sebastião Também estaria Inclusive viajando Mas vai estar amanhã Muitas autoridades Muitos líderes Amanhã à noite Vai super lotar a igreja Eu quero você E viu seu Sione E a tempestade Logo vai chegar E o vento forte Vai querer me derrubar Prefore-te, ó igreja Pra subir Vigia sempre firme em oração Vigia sempre firme em oração Vigia sempre firme em oração Pra casa Mais um lançamento Sertanejo universitário Meu querido Meu querido Há um ano O grupo Brasas vivas O grupo Brasas vivas da Boa Vista O Anancial Hoje falava com a Irmã Beth Com a Luciana Com o Júnior Todo mundo unido Neste sábado Então você Não fica de fora Você pastor Você meu amigo Os pastores da CIEB Faça todo o esforço Traga o grupo da sua igreja Vamos passar ali Uma noite abençoada Começa sete e meia Em ponto Não atrase. Vem estar conosco, porque vai ser muito importante este congresso de oração. Sexta-feira à noite, hoje começa. Estava vendo ali a apresentação das irmãs com barco, com rede, lâmpada. Olha, você tem que vir até para filmar, para mostrar na sua igreja. Vai ser filmado também, vai ter DVD, mas é um trabalho muito bonito. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã à noite e domingo à tarde. Praça 19 de dezembro, 24A no centro. Claudineia Santos vai estar hoje, amanhã e depois conosco. Juliana Show, Cordeiria de Cristo também, ó. Sexta, sábado e domingo lá na festa. Dia 12 não está comigo lá em Campo Largo. E a Lana Soares. Lana Soares. O Pai suplicava, pelo calés que ia beber. A angústia era tamanha, não dava pra disfarçar. Mas Jesus entrou em cena e mudou o meu viver. E trouxe felicidade, hoje eu posso dizer. Não, não, não dá. Não dá pra viver. Não dá pra viver, eu te deter. Deus ordena seus anjos, vir e proteger. Jesus cuida de mim, Jesus cuida também de você. O Senhor e o povo deste mundo não tentarão. Contra mim e contra a sua vida. Na Bíblia fala da história de Noé. Que construiu a arca para a salvação. Pois havia uma grande chuva ali. Noé, porém, tomou, mas ninguém quis ouvir. Então, Noé chamou todos os animais. De dois em dois começaram a entrar. Os animais... A igreja já está toda enfeitada, bonita e maravilhosa. Daqui a pouquinho, às sete horas, começa o grande congresso. Hoje à noite, às sete e meia. Amanhã, sábado, às sete e meia. E domingo, às duas da tarde, tá bom? Então, venham, traguem os seus familiares. Não esqueça que este sábado é muito especial para você vir. Também os grupos de fora que vêm se apresentar, vêm cantar. Venha, chegue mais cedo. Porque é uma festa muito grande, muito bonita, muito maravilhosa. Congresso do Ciclo de Oração, as Mensageiras de Cristo. Sexta, sábado e domingo, 21, 22 e 23. Chegou a data esperada por milhares. Rosa Rodrigues, que vai estar conosco também os três dias de festa. Ela, Neinha, testemunho e louvor. É um CD muito esperado, muita gente tá pedindo. Flávio Giovanni e Pedro Hidalvan. Cinco horas e vinte e quatro minutos. Flávio Giovanni e Pedro Hidalvan. 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 A voz do rei de Deus. Cinco horas e vinte e cinco minutos. Meus irmãos, manda uma carta pra gente. E os irmãos, manda uma carta pra gente. Então é necessário que o senhor e a senhora façam esforço o maior possível e venham. Venham mesmo. Jesus está te convidando para isso. Bezerra Neto, Bezerra Neto, Ezequiel Silva, Joãozinho Felizado, que amanhã à noite vai estar ali com banda ao vivo cantando o Garganta de Ouro do Brasil e Éder Israel Acústico. E de repente a multidão parou, era Jesus que se aproximou e a ela dizia assim. Não chores, mulher, não chores, eu sou com ele. Em altas madrugadas a chorar, pedindo-me socorro e pai, essa dor eu não suporto mais. Que para mim não tem mais jeito, filho eu decidi, vou te ajudar. Uma noite precisa da lua para clarear, uma abelha precisa do mel, uma estrela precisa do mel. Uma noite precisa do céu, Deus eu preciso de ti, és a luz que ilumina o meu caminho. 5 horas 27 minutos do Brasil Ligado. Eu quero pedir aos nossos amigos, por exemplo, a pastora do Eli Cabral, com a igreja, o pastor Alvarenga com a igreja, o pastor Aguiar, o pastor Pedro, o pastor Juvencio, os irmãos aqui da região, para reunirem a todos e virem amanhã à noite. É o último dia da semana, é sábado, mesmo que o cu demore um pouquinho, venham. Assim também o grupo Integração Gospel e aos irmãos que podem e façam esforço. A Bíblia diz que o reino do céu é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então você precisa fazer o esforço e vir hoje, amanhã e depois. Hoje às sete e meia, amanhã às sete e meia e domingo às duas da tarde. Praça 19 de dezembro, 24A. Semeadores da Verdade, são três volumes, este é o primeiro. Obras do Rei, Novo, Leandro Cordeiro e Banda Redenção. Depois as vinhetinhas, as chamadas e as cordeirinhas de Cristo que acaba de chegar. Prepare o mate, meu irmão, vamos prosear. Mas, tchê, este louvor do estilo gaúcho e muitos outros você só encontra aqui, na gravadora Almas para Cristo. O maior acervo de CDs e DVDs e produtos evangélicos do sul do país. Igreja e Livraria Evangélica Almas para Cristo. Localizada na Praça 19 de dezembro, 22 e 24A, Centro de Curitiba. Oi, Gane, se preferir, faça seu pedido pelo fone 041-33-23-3768. Venha visitar nossa loja e conhecer pessoalmente a voz abençoada do rádio. Há mais de 40 anos, pastor Hélio Afonso de Belo. Igreja e Livraria Almas para Cristo, lugar de gente feliz. Tem tribulações, tem perseguições, para o desanimar. O inimigo se lança, tem muitas maneiras, para o derrotar. Mas não cairá, aqui nos vendavares. Doar, jornais, desavenças, de crimes que aumentam, e aqui se suporta. Já andei por caminhos diversos, procurando encontrar. A alegria, a companhia e a fé que no céu preparada está. Jesus Cristo assim me falou, este povo preparar vos lugar. E eu tenho a plena certeza, este dia também estou lá. Neste mundo não levo lembrança, porque tenho a que ficará. Vou morar com Cristo lá na glória, eternamente será o meu lugar. Coração tão contrito, ninguém olha por ti, mas não desista agora. Um sorriso saudável é fundamental para o seu sucesso e autoestima. Nos consultórios odontológicos Dr. Augusto, você realiza todos os tipos de tratamentos em condições acessíveis e adequadas às suas necessidades. São oito consultórios à sua disposição. Três nos centros de Curitiba, um na Cachoeira, nos centros de Campo Largo, de Quatro Barras e de Almirante Tamandaré. Para informações sobre preço, condições de pagamentos e agendar avaliação clínica, ligue 3027-8142. 3027-8142. Consultórios Dr. Augusto, luz da placa da cor vermelha. Ligue 3027-8142. 3027-8142. Ou acesse o site www.traugusto.com.br. Atenção, queridos amigos da Grande Curitiba e toda a região. O missionário Alvarenga convida a todos para participarem conosco de um grande trabalho de curas e milagres por divinas revelações do Espírito Santo. Na Praça 19 de Dezembro, 24A, no centro de Curitiba, na Igreja Almas para Cristo. Todas as quintas-feiras, em dois horários, às 10 da manhã e às 14 horas. E também aos domingos, das 14 às 17 horas. Você que está passando por problemas em sua vida, seja no aspecto profissional, espiritual, sentimental, problemas com vícios, não há paz no seu lar, a saúde não está bem. Chega de sofrimento. Deus, Ele quer e vai mudar a sua história. Só depende de você que está ouvindo essa programação. Compareça no grande trabalho de curas e milagres por divinas revelações do Espírito Santo. Na Praça 19 de Dezembro, 24A, no centro de Curitiba, na Igreja Almas para Cristo. Todas as quintas-feiras, às 10 e às 14 horas. E aos domingos, das 14 às 17 horas. Com o missionário Alvarenga. Aguardamos você e que Deus lhe abençoe. Primeira Conferência Missionária com os 300 Gideões Missionários. Com diversos preletores. Entre eles, Pastor Napoleão Falcão. Pastor Fernando Peters. Pastor Adeildo Costa. Pastor André Lira. Pastor Carlos Peniel. Diversos cantores. Tony Tito. Suelen Nima. Ariely Bonatti. Daiane Boy. Solange Silva. Sueli Ferreira. Geraldo Urbano e Clair Gonçalves. De 29 a 3 de Outubro. No Ginásio de Esportes. Em frente ao Terminal Afonso Pena. Em São José dos Pinhais. Apoio Central Brasileira de Missões. E Convenção das Igrejas Evangélicas do Brasil. Deus tem. Eu quero cumprimentar todos os nossos ouvintes com a paz. Senhor Jesus, estamos aí mais uma vez nessa programação abençoada. Com certeza, Tati. Eu também quero cumprimentar todos os nossos ouvintes que sempre estão nessa programação abençoada. Aqui do Pastor Helio de Mello. Juntamente com as Cordeirinhas de Cristo. E Tati, vamos estar aqui passando o telefone das Cordeirinhas. Você quer convidar as Cordeirinhas para estarem seu trabalho e seu evento? O telefone nosso é 041-9942-3633. 041-9942-3633. Então você pode estar ligando para as Cordeirinhas e marcando a sua agenda que a gente vai lá com muito carinho. Lembrando que hoje começa esse congresso abençoado, né Tati? Com certeza, congresso do círculo de oração. Com certeza, das mensageiras de Cristo. Então você não pode perder. Você é o nosso convidado para estar hoje à noite ali na nossa igreja. Vai ser sexta, sábado e domingo. Dia 21 e 22 às 19h30. E no encerramento será a partir das 14h. No último domingo aí, Tati. Com certeza, no domingo será às 14h, mas sexta e sábado será às 19h30. E hoje vai estar pregando ali a missionária Marilene, dia 22, a Débora de Mello, dia 23, a Clarina, Tati. Então você não pode perder. Você é o nosso convidado para estar participando hoje à noite ali, né? Com certeza. E hoje à noite vai estar louvando o grupo Ômega, Geraldo Urbano e Clair, banda Desejo Missionário, Claudineia Santos, As Cordeirinhas de Cristo, cantora Luciana, Seguidores de Cristo. E louvando a Deus, no sábado vai estar a cantora Maria de Paula, Vasos de Cristo, Joãozinho Felizardo, Cristiano Moreno, cantor Ney Brandão, cantor Jorge Lins, grupo Brasas Vivas, Rosa Rodrigues e Lucir Ribeiro. E no domingo, Tati, João Araújo, Solange Silva, cantora Miria, pastora Zenilda e muito mais vai estar aí no domingo à tarde, a partir das 14h. Então venha hoje à noite ali na nossa igreja, Praça 19 de dezembro, número 24h, 19h30, você não pode perder, né, Tati? Com certeza, você é o nosso convidado. Agora vamos ouvir aí Romeu Rubens, Alain Alex, herdeiros do reino e amigos... Irmãos Vianas. Irmãos Vianas. A Palavra de Deus é como o martelo na penha, É como o fogo na lenha, Com a maré da potência. Chega de falar não posso, Chega de não conseguir, Assuma logo o controle da sua melhor obra-prima, E ele estava tão contente. Caprichou, foi dando forma, Esculpiu, E era sua semelhança. E tem novidade aí para o dia das crianças, Chegou DVDs para o dia da criança. São 32 títulos em apenas 16 DVDs. Alguns títulos são Os Milagres e Jesus, Adão e Isaac, José no Egito, Filho Pródigo, Salomão. Enfim, são vários títulos aqui para você, amado ouvinte, adquirir ali para o dia das crianças, né, Dani? Com certeza, tem muito mais, Tati, tem livros ali, Bríbia, parece dia das crianças também. Tem o fantoche também, né, Tati, que chegou ali na livraria Almas para Cristo. Também peço o material das cadeirinhas, o primeiro, Deixe Deus se Abençoar, o segundo, Através do Mundo Inteiro, o terceiro, que é Estou Bem, o DVD, Estou Bem, e o DVD, marca lá que eu vou, você encontra ali na livraria Almas para Cristo. Então, praça 19 de dezembro, número 22, também pelo correio, caixa postal 1763 CEP 80 011 970 Curitiba, Paraná. E o telefone de lá, Tati? É 041 33 23 37 68 e agora vamos ouvir quem, Dani? César Santo e Josué, os irmãos Nazireu, Amigos do Rei, Benedito Falisardo e Wagner Roberto. Jesus é bom, você pode crer, porque a tristeza, neste momento, ela vai perder. A Ença Maria... Na igreja ela nasceu, e na mesma ela cresceu, e somente para Deus tinha todo o tempo seu. Você tenta disfarçar o sofrimento, junto com os teus amigos. Porque a tarde choveu, nós ficamos lá em casa, conversando numa rua. Na verdade não foi chuva, foi apenas uma garoa, a televisão brincava. Tem pessoas que às vezes não prestam atenção. Olha a carta convite que nós mandamos para todos os pastores de nossa igreja e de outras também da CIEB. A Igreja Almas para Cristo convida o amado pastor e sua igreja para estar conosco no 13º Congresso das Irmãs das Mensageiras de Cristo, que será realizado no dia 21 e 22 de setembro, às 19h30, e o encerramento no dia 23 de setembro, às 14h. Participação de vários cantores e pregadores do Evangelho. Deus abençoe, presidente Hélio Alfonso de Mello, missionária Maria Pinheiro, presidente do CIEB de Oração. Prança, 19 de dezembro, 24h. Então, irmãos, não esqueça os dias e horários. Hoje, 7h30, amanhã, 7h30 e domingo, 14h. Há mais de 90 dias estamos divulgando e queremos que você não falte. Principalmente, hoje, às vezes, você está trabalhando, chega mais tarde, mas amanhã, no sábado, não quero que você falte. Vem estar conosco. Para você que já está preparando para sair de casa e vir para a igreja, Antônio Climério, Irmãos Felizardo, Ney Brandão e a Geu da Viola, 5h40. Não mostra a Deus o tamanho do seu problema. Mostre o problema o tamanho do seu Deus. Um certo dia, lá no campo de batalha, a voz do Senhor precisa escutar. Entre os ouvidos, o Senhor vai falar. As águas se movem até transportar. A voz do reino de Deus aguardando você. Olha amanhã à noite, Vasos de Cristo, Joãozinho Felizardo, Cristiano Moreno, Grupo Brasas Vivas, a Igreja de Colômbia e Itamandaré, na direção do Pastor Alvarengo, Ney Brandão, Jorge Lins, Rosa Rodrigues e Lerci Ribeiro. Sete e meia da noite. Me faltará, aonde eu estiver, comigo ele vai estar. Se eu passar pela luta, comigo ele vai passar. E quando ele vier nas ruas eu consultei. Ele me deu a receita e o remédio eu comprei. Cuidando pra minha mãe, como a receita mandava, mas eu... Os melhores hinos da Arpa Cristã você encontra em nossa livraria. Este é o CD Teclados de Cristo, com Paulo Dudec e Messias. E nos dá Arpa Cristã para o seu elevo espiritual. Ligue e faça seu conteúdo. Distribuição para todo o Brasil. 41-332-337-68 Curitiba. Eu sentava ao lado dela, suas lágrimas jogava. Vendo o seu sofrimento, junto com ela eu chorava. Vendo o seu sofrimento, com a receita mandava, mas eu... Procurei... Chegou o CD da dupla, Éver e Isael. Voltei pra casa... Voltei pra casa... Mais um lançamento sertanejo universitário gospel. Se a porta não se abrir, Deus abre a janela... Éver e Isael. Atenda nas livrarias evangélicas. Adquira já o seu ligando para... 41-332-337-68 Mais um lançamento da gravadora Almas para Cristo. Cursos batendo de porta em porta Esperando a todo instante Eu falei pra minha mãe, eu falei pra minha mãe, eu estou com fé, mas eu tive um pensamento, Deus me deu naquela hora, fazer um voto com ele, vendi pressa e sem demora. Eu falei pra minha mãe, eu falei pra minha mãe, eu estou com fé, agora, e o meu voto com Deus, venha salvar a senhora. E você, amado ouvinte, é o nosso convidado para esse final de semana estar na Igreja Almas para Cristo, que tem lá a festividade do Circo de Oração, né Dani? Com certeza, você não pode perder, você é o nosso convidado para estar hoje à noite, às 19h30, no Congresso aí do Circo de Oração, daí do Congresso das Irmãs e então das Mensageiras de Cristo, que será realizado hoje, sexta-feira, vai até domingo, tá? De domingo à tarde, a partir das 19h... 19h não, vai ser às 14h no domingo, né? No domingo, às 14h. E vai estar linda, Dani, esse trabalho, a igreja já tá linda, a gente já foi lá na igreja pra conferir. Tá linda, 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 vai ter a entrada das bandeiras, vai ter a apresentação, vai ser muito bonito. Tem as irmãs lá louvando e vários grupos convidados, vários cantores participando e hoje vai estar ministrando a palavra de Deus à nossa mãe, né? A missionária Marilene, a mãe das cordeirinhas, então hoje à noite, vai lá, praça 19 de dezembro, número 24h, 19h30, então vai hoje à noite ali, vai sábado e domingo. Então já vamos ouvir ali, Tati, Édre e Israel, também os irmãos Cordeiro, Luiz e Arthur e os remidos de Sião. Pregaem a palavra do seu Deus, por calúnia e humilhação, estavam naquela situação, mas não abriram a boca pra reclamar, naquele instante começaram a louvar. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, vamos adorar a Ele de todo o coração. E faça suas compras na livraria Almas para Cristo. Com certeza, aproveita, vai no congresso aí do circo de oração e vai até a livraria Almas para Cristo fazer as suas compras lá, né, Tati? Pedi pros nossos ouvintes, Dani, estarem adquirindo o material das cordeirinhas de Cristo, que vai ser benção aí pra cada irmão. É... o primeiro CD, que é o Deixa Deus te abençoar, o segundo, Através do Mundo Inteiro, o terceiro, Estou Bem, o DVD, marca lá que eu vou, e o DVD Estou Bem, ali na livraria Almas para Cristo. Desde já agradecemos os nossos ouvintes pelo carinho que tem tido com as cordeirinhas, né? Com certeza, então aproveita, vai lá na livraria Almas para Cristo e faça suas compras na livraria Almas para Cristo. E o telefone lá é 041-3323-3768. Então, e já vamos ouvir ali, Tati, Remi do Ceão, do Celestial, também Leandro Vinícius e Tito Teles. Sempre que me encontro tenho alegria estampada em mim Me falaram quando vou te adorar, até parece que eu quero brigar Mas aqui não tem discussão Isso é oração, jeito de adorar Falaram que no mundo é melhor ter até meteoro de paixão Te pregando a verdade Antando e chorando Mas com alegria Trazendo seus molhos É assim a vida A voz do reino de Deus para todo o Brasil Lembrando, irmãos, a grande expectativa Gente ligando de todos os bairros, vilas e cidade Sobre o grande evento das irmãs Hoje, amanhã e depois Principalmente amanhã no sábado Quando os congressos, irmãs de várias iluminações vão estar ali E vai ser uma coisa tremenda Praça 19 dezembro 24A Três, três, dois, três, três, sete, meia, oito Santo Puro E ouve a sua voz Não dá pra descrever tanta grandeza, alegria De ouvir a sua voz Em meio à provação Não dá pra descrever Faltariam-me palavras Palavras são tão poucas Perto desta emoção Por mais que em poesia Eu tentasse expressar Não encontraria frase Pra poesia terminar Nada se compara É um prazer de ouvir sua voz Nada se compara A esta emoção Oh, não Te quero, não Te quero, não Vai pra lá Vai pra lá, mundão Mais um lançamento para todo o Brasil Da Livraria Almas para Cristo Souza e Paulinho História e escritor Essa camisa espinhosa Aquele que tem o chamado de Deus Contatos e pedidos 41-3323-3768 41-3323-3768 De manhãzinha Ao som dos pássaros Este é o sucesso Aulas para Cristo Souza e Paulinho Liga pra nós e pensa 33-23-3768 33-23-3768 Com alegria no coração A gente vai atender vocês Mais uma vez Lembrando que hoje 7 e meia Amanhã às 7 e meia E domingo às 12 e meia Praça 19 de dezembro 24A Estará tremendo Pelo poder de Deus Saia da sua casa Venha adorar Jesus Venha receber curas Milagres Revelações e benção Pedro Daniel Seguidores de Cristo E uma parte do testemunho Que emociona o Brasil O ex-bandido Testinha do inferno Para as mãos de Deus Quem sou eu Se não tiver O teu amor Senhor Eu sei ver E não passo meu Deus De um jardim Sem flor Sou como uma folha ao vento Lá em Betânia Jesus parou Deu a vida Lá em Betânia Pega o preso aí Você tá aqui, Destin? Sim, senhor, doutor Destin Estou cansado De ver a sua fisionomia Todos os dias Aqui na delegacia Será que você Não toma cheio? Mas, doutor Você não se arruma? Não é, doutor Você não sabe Que o homem Pode perder a vida? Por que você roubou, Destin? Sim Por que, Destin? Você roubou? Ninguém me entende Nesse mundo, doutor Destin, você é um rapaz inteligente Poderia muito bem Usar a sua inteligência Para a sociedade Por que que você rouba, Destin? Por que que você entrou No meio do crime, Destin? Eu sei, meu Deus do céu Ninguém me entende Nesse mundo Ninguém me ajuda Ninguém me procura Me ajudar Eu não sei A minha vida É uma vida É um rosário De desgraça De miséria Como foi que você Começou no meio do crime? Por que que alianto Eu contar para o senhor, doutor? Não vai resolver nada Faltou alguma coisa Em sua vida? Foi fome? Alianto eu contar para o senhor Você vai prejudicar Minha vida mais ainda Destin, eu quero te ajudar Destin Em que, doutor? Porque eu já estou cansado De te ver todo dia Aqui na delegacia, Destin Biconte Como foi que você Entrou no mundo do crime? Quando foi que você Começou a roubar? Mas, doutor Por que, Destin? Mas, doutor Eu não sei Por que o senhor Quer saber a minha vida Eu não vejo motivo nenhum O senhor pode tirar proveito Com respeito a esse ponto de vista, doutor Destin Eu quero te ajudar Você é um rapaz inteligente Biconte Como foi que você Começou no mundo do crime? O senhor acha Que vai ter alguma utilidade Alguma serventia Eu contar a minha vida O que que adianta Delegacia Todo mundo sabe Da vida de ladrão De bandido Eu... Destin Você é um rapaz inteligente Nós podemos muito bem Usar a sua inteligência Para a sociedade Assim é que não pode continuar Eu quero te ajudar Conte a sua história Quando foi que você Começou no mundo do crime? Doutor E se eu contar a história Da minha vida O senhor não vai prejudicar A minha vida, doutor? Não, Destin Eu estou procurando Te ajudar, Destin Bem, eu não sei Mas tudo começou O encontro do Testinha Com Jesus é tremendo Você precisa ter esse CD em casa Liga lá e fale com a Rita 33-23-37-68 e peça Tá bom? O grupo Encontro com Deus Da Igreja Almas para Cristo de Colombo A missionária Marli Vai estar amanhã à noite também Confirmado aqui Mais um grupo Encontro com Deus O grupo Brasas Vivas de Colombo O grupo As Mensageiras de Cristo Da Praça 19 Portanto, amanhã no sábado A partir das 7 da noite Chegue mais cedo A igreja superlotada Pelo poder do Espírito Santo Para encerrar O sucesso de Souza e Paulinho Sonhando com o Sertão Carro ligado Só te lembrar A saudade faz doer o coração Em cada curva Mil pensamentos Com o tempo As lembranças construíram A igreja do sítio Em voz e violão Muitas maravilhas realizadas Meus olhos viam Meu carro novo Uma charrete Nos conduzia Sem pressa Para a casa Do senhor Abre de mesa Nenhuma beleza Nos trazia Lindos hinos E mensagens De amor E de semana Frango caipira Chegou visitas Pro almoço Que alegria Ao som da vitrola Disco de vinil Mamãe relebrava Mais uma história Enquanto servia De manhãzinha Ao som dos pássaros Me despertava Mais um dia Muita vida E o amor A noite chega Oremos Obrigado Jesus Por mais uma semana E agora venha abençoar O grande evento Das senhoras Hoje, amanhã e depois Aos grupos de orações As mensageiras Aos louvores Pela força do divino Espírito Santo Em nome de Jesus Amém Eu aguardo todos vocês Nesta sexta, sábado e domingo Sexta e sábado à noite E domingo à tarde Ali Praça 19 de dezembro 24A Paz do senhor Carro Vicar Sistema Iensen de comunicação ZYJ 208 AM 700 E adeus E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto